Deixa ver quem mais tá mandando aqui mensagem no 99112-3395. Você pode participar da capital, pode participar do interior, fora do estado, fora do Brasil, mandando a sua mensagem no nosso WhatsApp. Já está liberado aqui a nossa linha, já está liberado o nosso WhatsApp, aliás. 99112-3395. É a sua mensagem chegando em tempo real, a gente vai lendo aqui. Se puder, manda aquele áudio também. Tem gente mandando mensagem aqui, né? O texto, mas a gente vai lendo também. Ó, deixa eu trazer mais uma vez aqui a participação através do WhatsApp. Deixa eu trazer aqui. Meu amigo Valdzan, tá ligado. Obrigado pelo carinho. Valeu, Valdzan. Valdzan tá lá na Barrichello de novo. Não sei, eu não sei se ele tá lá. Mas a gente vai já falar aqui. Serra Negra do Norte. Alô, Serra Negra do Norte. Quem tá aqui com a gente é... Deixa eu ver aqui. Juliana Lobo, na aldeia. É o abraço do Udinho. Udinho, meu amigo Udinho. Meu amigo Udinho de infância. Um beijo, Udinho. Um beijo pra você, um beijo pra toda a família, um beijo pro seu pai. Ai, tô morrendo de saudade de vocês. Ó, deixa eu fazer um agradecimento muito especial ao Udinho e ao pai dele. Que eles estão resgatando imagens antigas de festas lá de Serra Negra. Festa da Padroeira, vaquejada, carnaval. Então, disponibilizando isso no canal do YouTube. Manda aí, Udinho, o canal do YouTube. Eu vivo recebendo essas imagens aqui do canal do YouTube. Mas como meu celular foi roubado, eu perdi o endereço. Então, mande logo. Manda aí pra gente. Quem for de Serra Negra, quem for ali da região, vale a pena acessar aí esse canal do YouTube pra ver essas imagens de festas antigas aí de Serra Negra e região. Tá certo? Muito obrigado. Obrigado pela participação. O Udinho tá dizendo aqui que é o canal Vídeo Serra. Vídeo Serra. Se você sair no YouTube, Vídeo Serra, que tem muita imagem legal aí de várias festas de Serra Negra, eu tô me deliciando, viu, Udinho, com esses seus resgates aí, dessas imagens que o seu pai... Eu me lembro do pai dele fazendo esses vídeos lá em Serra Negra. Será que foi daí que eu inventei de ser jornal? Não, não foi não, porque não tem muita imagem minha, não. Olha a... Mas lá. Tô lá. Tô lá nesses vídeos. Boa noite, Análise.